Olá pessoal, estou aqui em Paris, se concluiu hoje, curso de promoção de técnicas, aí se passou por uma maratona, não sei se sentir, a gente viu que é incrível, intensa, né? Muito intensa, fim do interior da Paraíba, onde ninguém dá nada por ninguém, professor do Nordeste, professor dos Paraíbanos, e estou aqui para comprovar que é diferente, e nós temos conhecimento também, o conhecimento depende apenas de você, a Rescubri mostrou muito, aprendi muita coisa aqui, vou estar lá vendo mais de 25 técnicas de mechas diferentes, técnicas de cortes maravilhosos, cortes rápidos, e foi uma maratona realmente, muito conhecimento, agradeço a você, Graciele, foi tudo muito maravilhoso. Bom, a gente está muito feliz, e é isso, e ela foi o primeiro lugar que deu destaque no curso de formação de técnicos, aqui de Troféu, que ela está levando para a Paraíba, então, a Paraíba está levando aí uma vencedora, assim, entre todos os outros, mas quem ganhou a primeira colocação de formação de técnicos, então, contrate a Isa, não esqueça, hein? Isso é uma técnica realmente competente, com diversos certificados nas mãos.